Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estamos na terça-feira, dia 20 de agosto. Minha pretinha, bom dia! Bom dia, bom dia, meu pastor, bom dia, família linda. Hoje é terça, hoje é terça. Hoje é dia de fonte dos que clamam. Eita glória! Clamar o Senhor é maravilhoso, quem clama, você pode ter certeza que tem vitória e tem resposta. Eita glória, bom dia, bom dia a todos vocês que já estão conosco, os que vão assistir posteriormente, que essa terça-feira seja uma terça-feira de tão somente edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Olha, meus amados irmãos e irmãs, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, compartilhar, com o maior número de pessoas que você puder. Ajude a fazer a obra de Deus. Nós vamos falar hoje de uma característica muito importante na vida das pessoas que são vencedoras na vida. Sabe qual é? Primeiro são pessoas que têm Deus na vida e depois são pessoas que não desistem. São pessoas que são persistentes, porque a perseverança é a chave para uma vida firme. E essa vida firme tem que partir com a firmeza que você tem na presença de Deus, de nunca deixar de ter Deus presente na sua vida. Porque você pode ter tudo, mas se não tiver Deus, não tem nada. Quantas pessoas não tem ainda neste mundo artístico, no mundo do cinema, do teatro, no mundo empresarial, no mundo dos negócios em geral, que não tem Deus. E por não ter Deus, elas fracassam muito rapidamente. Qualquer coisa abala elas e elas desistem. Veja o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 3, amor. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé. É, aleluia. Ou seja, se você tem fé, você vai produzir uma força que não vai fazer você desistir. Veja Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimar. Você viu, amor, que a palavra está dizendo que você vai colher, se não desanimar. É verdade. Quer dizer, se desanimar, perde a colheita. Mas vamos voltar ao livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Meus irmãos, consideremos motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amor, eu acho interessante isso aqui. A palavra dizendo que... Em meus provações. Devemos ter alegria por passar por diversas provações. Porque isso vai provocar em nós a perseverança, produzir perseverança. A palavra de Deus está dizendo assim, se você passa por lutas, as lutas vão ensinar você a ser uma pessoa perseverante. Ou seja, ser uma pessoa que não desiste. Olha que linda e nossa. Verdade. Romanos 5, versículos 3, 4 e 5. Não só isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha aí. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele nos conseguiu. Você viu que nós... Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Verdade. Meu Deus, é um treinamento de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedece aos mandamentos de Deus e permanece infiéis a Jesus. Glória a Deus. Romanos 12, 12, amor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A palavra está dizendo assim, na hora da tribulação não pare de orar. É verdade. Seja perseverante. Olha Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eita glória. Prossigo para o alvo. Enfrentando a luta, mas perseverando. Veja 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. Que é o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Dei ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Eu vejo, irmãos, sabe o que? A palavra de Deus é uma palavra que nos direciona, nos consola e nos mostra por onde devemos caminhar. A palavra de Deus sempre traz uma palavra para incentivar o povo de Deus. Você veja que Jesus, ele não negou que nós cristãos seríamos perseguidos. Olha Marcos 13, 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar, o que persistir, o que não desistir, será salvo. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Perseverança e paciência com alegria. Não basta só ser perseverante, tem que ser com alegria. Agora a palavra de Deus nos faz uma observação. O que é? Não sinta como se você se sustentasse. Quem lhe sustenta é Deus. Quem me sustenta, a pastora Jossa Neto, é Deus. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. A palavra está dizendo que Deus providencia um escape. Verdade. O que é um escape? Uma saída. Eu estou passando por uma tribulação tão grande. Meu Deus, como é que vai ser? Não, não se preocupe. Deus vai mostrar a saída. É isso que a palavra está dizendo. Segundo a Timóteo 3, 14. Quando a você, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Aqui, Paulo estava exortando Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, os tempos são difíceis, mas permaneça firme naquilo que você aprendeu, porque você sabe quem ensinou. Ou seja, quem te ensinou foi Jesus Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículos de 16, 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos. É bonito. Interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eita, Deus. Glória. Palavra bonita, né? É, eu creio. Palavra de Deus dizendo assim, a gente pode estar até passando por luta, mas a gente sabe em quem nós estamos, temos esperado. Aleluia. A nossa esperança, irmãos, está em Deus e no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo, o crente tem a esperança de que o seu Deus está vendo, contemplando tudo e vai lhe dar vitória. Segundo a Pedro 1, versículos 5, 6 e 7. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Eu acho interessante, amor, que Deus manda que você seja perseverante, que não desista de ser bom, de fazer o bem, de continuar acreditando em Deus, não permitir que a situação difícil mude o seu interior, entre dentro de você e lhe transforme, ao ponto de você faz o bem, mas agora porque sofreu uma decepção, está passando por uma luta, vai dizer que não vai fazer mais. Deus diz, não faça isso, continue sendo quem você era, continue fazendo o que você fazia, continue abençoando as pessoas, continue acreditando que quem faz o bem recebe a recompensa de Deus. É isso que Deus está dizendo para nós aqui. Irmãos amados, nós queremos aproveitar e convidar vocês para o encontro de casal que vai acontecer neste sábado agora, dia 4. Verdade. Não, dia 4 não, amor, peraí. Dia 24. Dia 24, amor, você já quer terminar o mês. Neste sábado agora, dia 24. O encontro de casais, o amor nascido de novo é o tema. Uma boa oportunidade para você aumentar o amor que vocês têm um pelo outro, ou para corrigir algumas coisas que não estão indo bem. Então aproveite esse encontro de casais, é aberto, ninguém paga nada. Todo mundo pode vir participar. A única coisa que nós estamos pedindo é que cada casal que vier traga alguma coisa para comer. Porque um casal traz uma coisinha, outro traz outra. Como é que chama isso, amor? Como é que chama? É um alimento coletivo, né? Pronto, alimento coletivo. Muito bem, senão é bonito. É, né? É um alimento coletivo, é. Cada um leva aí, no final a gente... Um traz tapioca, outro traz bolo, outro traz um feijão, um arroz, uma... Feijão, é, pastor. Feijão não, né? Feijão não, né? Socorro, Mônica, na interação dos nossos livros. Mônica, escuta aí, feijão, pastor. Pode não? Meu Deus. E buchada, pode não, né? É até brincar, irmãos. Mas cada um traz um pratinho, uma coisa, porque... É um momento de compartilhamento, né? Daquele momento de ficarmos conversando, trouxando. Depois do encontro, a gente vai fazer um momento de confraternização com todos os casais, né? E a gente senta, vai comer, vai se divertir. Vai ser uma coisa muito interessante, um momento muito bom para você estar com o seu amor, estar com a sua família, estar no meio de nós. Vai ser uma alegria muito grande ter você presente, tá bom? Então não deixe de estar presente, não, viu? Porque nós vamos orar agora, né? E nesta oração, nós vamos falar com Deus para pedir a Deus que nos dê coragem para perseverarmos. É, Paz, é que sejamos constantes, Pai. É, constante, Pai. A nossa oração, irmãos, ore conosco, pedindo a Deus isso. Dizendo para Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Pai, Senhor, Deus, Tu és grande e soberano. Pazinho, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça na caminhada desta vida. Que o Senhor esteja, Deus, a nos iluminar, nos direcionar. É, Deus. Pai, nos ensina a sermos perseverantes. Sim, meu Deus. Porque nós sabemos, meu Deus, que precisamos disso. É, Pai. Sabemos, Deus, que precisamos sermos perseverantes. Porque, Pai, existe, Deus, no Seu coração, alegria por aqueles filhos e filhas que perseveram, que lutam, que não desistem. Então, Deus, nos faz fortes e especialmente termos a certeza do Teu amor, meu Pai, por todos que são perseverantes. Deus, abençoa a Tua igreja, Jesus. Sim, meu Pai, faz assim. Estende a Tua mão santa sobre a veia da Tua igreja, direcionando, abençoando, abrindo portas, dando a Teu povo, Deus, acima de tudo, o direito de conquistar tudo aquilo que nós desejamos. Porque, Pai, nós precisamos disso. Nós temos a necessidade de sermos perseverantes. Então, abençoa a cada um dos irmãos que aqui está. Abençoa, Senhor, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas amadas. Deus, abençoe e multiplica na vida dos dizimistas, dos ofertantes que fazem a Tua obra com tanto amor, com tanto carinho. Ampara todos, Pai. Visita as famílias, Pai. Direciona a cada um na Tua direção, na direção do Teu Santo Espírito, para que encontre sempre a paz. A Tua paz, Deus, porque a Tua paz é verdadeira. A Tua paz é maravilhosa. É isso, Pai, que nós pedimos. E já agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, paizinho querido, Deus amado. Amém. Glória a Deus. Nosso coraçãozinho amou. Cheio do amor de Deus. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Um abraço cheio do Espírito Santo. Um beijo nas criancinhas da Pão da Vida, em todas as vovozinhas, vovozinhas. Não esqueçam, sábado dia 24, encontro de casais aberto a todos os casais. Convide um amigo. Convide um amigo casal. E venha para Pão da Vida, sede em Mossoró, do Rio Grande do Norte. Amém? Amém. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Deus abençoe, amados. Muito obrigado. Deus abençoe.